Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você vai ver nesse vídeo como adestrar o seu cachorro fácil fácil. Então vamos lá. O Pitbull é uma raça que muitas vezes está ligada a cães violentos e por isso sofre bastante preconceito. Mesmo em muitos caos em que o dono garante que o cãozinho é dócil, as pessoas possuem certo receio a cães dessa raça. A verdade é que muitas vezes cães dessa raça realmente estão ligados a acontecimentos desastrosos, como morte de pessoas idosas, crianças e até mesmo dos seus próprios donos. A dúvida está em se o cão é realmente destinado a ser um cão violento ou se a sua criação poderá mudar essa característica. Por ser um cão com aparência robusta, o Pitbull é muitas vezes usado para proteção patrimonial. Isso se dá também pelo fato de ser um cão forte e que acima de qualquer coisa lutará pela proteção do seu território. Para isso, o cão facilmente mostra a sua força e sua determinação. São cães valentes e que enfrentam qualquer coisa caso se sintam ameaçados. Os Pitbulls são cães com muita energia. No entanto, é um animal de facilmente adestramento, que facilmente se pode adestrar se seguir uma rotina de treinamento desde o primeiro dia que o tiver. Há uma série de truques que podem te ajudar a fazer isso, a educar o seu Pitbull, para fazer com que ele obedeça e que tenha hábitos corretos e previsíveis. E para você treinar o seu Pitbull, aqui embaixo do vídeo tem um link onde você clicando, você vai aprender os passos seguintes para treinar o seu Pitbull em apenas 10 dias. É um vídeo que está agradando bastante gente. Tenho certeza que você também irá gostar muito. Então clica no link aí abaixo e vá conferir. Se gostou do vídeo, dá um like. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. E se inscreve no canal para sempre estar atualizado com mais informação sobre o seu cão. Então ficamos por aqui. É isso aí, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.